Suas conversas online não evoluem? Faça isso que eu vou te falar nesse vídeo pra você virar esse jogo. Eu sou Larissa Lenká, especialista em relacionamentos e conquista, e eu te ajudo a se tornar um homem mais confiante, seguro e a conquistar uma mulher de valor. Pra eu te ajudar a fazer as suas conversas online passarem a evoluir a partir de agora, as suas conversas com as mulheres, com o flerte, pra você potencializar as chances de encontrar e se relacionar com uma mulher de valor, a gente precisa primeiro chegar a um diagnóstico. Como assim? Eu consultei ontem com uma médica gastroenterologista, e depois de uns 30 minutos em que ela foi me perguntando várias coisas sobre o que eu fazia, os meus hábitos alimentares, hábitos de trabalho, ela começou a chegar a um diagnóstico de qual poderia ser o meu problema. E além disso, prescreveu vários exames pra ainda afinar esse diagnóstico. Então não tem como eu te falar qual é o motivo das suas conversas online não estarem evoluindo, porque podem ser alguns motivos. Sendo assim, vamos buscar chegar a um diagnóstico mais preciso agora. As suas conversas online não evoluem no sentido de que você quase nunca tem uma resposta de uma mulher, raras as vezes, você mandando mensagens pra várias mulheres, dificilmente você obtém uma resposta. Se é isso que tá acontecendo com você, e esse é o motivo principal pelo qual as suas conversas online não estão evoluindo, então tem duas causas pra isso acontecer. A primeira é que você não está com um bom perfil. Você não tem um bom perfil no Instagram que mostrem o homem incrível que você é. Um homem interessante, que aquela mulher do outro lado vai ter curiosidade em conhecer. Porque a primeira coisa que uma mulher faz quando você manda mensagem pra ela é olhar o seu perfil. Tem muitos homens que acham que o grande problema é a abordagem. Ai, a abordagem que eu fiz. E sim, a abordagem importa também. Mas tão importante quanto a sua abordagem é um perfil bem ajustado, que te favoreça, que mostre o homem incrível que você é. E eu posso afirmar que pelas minhas análises e pesquisas que eu e a minha equipe faz dentro de aplicativos de relacionamento e das redes sociais, mais de 90% dos homens colocam fotos e uma descrição de perfil que não os favorecem. Então, entenda, você manda uma mensagem pra uma mulher que nunca te viu antes, que não te conhece. Ou então ela até te conhece como amigo de um amigo, não te conhece tão bem. O primeiro contato que ela vai ter com o homem que você é, é pelo seu perfil. E ela vai lá, bate no seu perfil e não tem nada pra mostrar as suas potencialidades, o homem interessante que você é. E daí, isso, muitas vezes, já faz aquela mulher não te responder. A sua conversa online não evolui. O segundo motivo, se você já não obtém respostas nas suas conversas online logo de cara, então você manda a mensagem pra uma mulher que você deu um match, por exemplo. Então, ela olhou o seu perfil e curtiu o seu perfil ali. Só que você manda uma mensagem e não tem mais resposta. E isso acontece quase sempre. Daí, o que pode estar acontecendo nesse caso? Nesse caso, tem uma questão na abordagem. A abordagem precisa melhorar. O Tinder, assim como qualquer outro aplicativo de relacionamento, eles têm uma dinâmica muito acelerada de interação entre as pessoas. Então, ali dentro, as mulheres estão vendo os perfis de vários homens. E os homens vendo também os perfis de várias mulheres. Tanto que é normal, tanto entre homens quanto mulheres, até esquecerem o nome das pessoas que estavam ali conversando. porque são nomes tão parecidos a Jéssica, Paula, Luana. Os meus alunos HDPs relatam isso. É normal, é uma dinâmica muito acelerada. E daí, nesse caso de um match que aconteceu, teve atração pelo seu perfil. Mas a abordagem pode estar sendo aquela de quase todos os homens. Que é mandar um emoji, mandar um oi, de onde você é, um elogio a coisas óbvias, que sorriso lindo e por aí vai. Agora, Larissa, o meu caso não é esse. No meu caso, o papo até que inicia bem. Então, eu percebo a mulher começando a investir, fazendo algumas perguntas sobre mim, só que depois ele morre. E eu até tento retomar, mas parece que depois a coisa não flui. Então, nesse caso, você precisa aprender os três pilares de um bom conversador online. Que é o valor, a conexão e o desejo. Você estabelecendo esses pilares em uma conversa online com uma mulher, ela fica muito envolvida, desejando dar continuidade àquela conversa. Então, agora você já sabe os três motivos principais para as suas conversas online não evoluírem. O primeiro, a falta de um perfil que te favoreça. O segundo, um abridor de conversa ruim. E o terceiro, você não está sabendo conduzir bem essas conversas com os três pilares de um bom conversador. E agora eu quero te mostrar o princípio básico de um bom abridor de conversa online. Você já entende que só mandar um emoji ou mandar um oi, tudo bem? Ou falar que linda você, charmosa? Você já entendeu que isso tende a não dar certo. E afinal, o que tende a dar certo? A funcionar como um bom abridor de conversa online. A despertar uma emoção na mulher imediata e fazer ela querer te responder. Então, já anota mentalmente aí para você nunca mais esquecer. Colocar doses de diversão, ironia e sarcasmo. E que dentro dessa vibe de diversão, de ironia, a mulher perceba que você digitou algo exclusivo, personalizado para ela. Que não tem como você ter mandado aquela mesma mensagem para todas as mulheres da sua lista de contatos. Por exemplo, que sorriso lindo. Você poderia mandar isso para qualquer mulher. Mas algo personalizado que tem a ver com uma foto que você observou dessa mulher. Com doses de diversão, de ironia. Aí isso aí é único. E chama muito mais a atenção da mulher. Por exemplo, digamos que você tenha ido nas fotos dessa mulher e viu lá que tem uma foto dela fazendo crossfit. E você tem uma opinião sobre quem faz crossfit, que é muito viciado, ou que é tipo uma nova religião. Não sei, uma opinião engraçada. Então você pode iniciar uma conversa com essa mulher mandando uma mensagem assim. Caramba, gostei de você e até te achei bonita. Mas vi que você gosta de crossfit. E dá uma risadinha, um cacacau, um rá 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 depois. Essa mulher vai ver essa mensagem e tem uma ironia, tem um sarcasmo. As chances são é que ela queira entender. Nossa, o que ele tá falando do meu crossfit? Como assim? E de risada. E isso também mostra uma ousadia da sua parte. Porque um homem que não tem medo, esse medinho, de ousar com uma mulher, de já fazer uma brincadeira de cara, é um homem mais confiante. Diferente de você chegar todo, é bonzinho. Entende? Então aprender a abrir conversas online de forma personalizada, usando a diversão, o sarcasmo e a ironia, é extremamente poderoso. E existem dezenas de formas de se fazer isso. E saiba que uma conversa online com uma mulher é pra fluir com leveza, sem esforço, de forma gostosa, gostosa pra você, gostosa pra ela. Se você tá tendo que se esforçar muito pra desenvolver conversas online, pra chamar a atenção das mulheres, tá errado? E se você, por acaso, acha que não dá pra encontrar uma mulher interessante, de valor, nas redes sociais, ou nos aplicativos de relacionamento, deixa eu te contar uma coisa. Uma pesquisa recente, feita pelo Rap em Brasil, revelou que mais de 20% das pessoas entrevistadas que estavam dentro de um relacionamento encontraram o parceiro atual ou o último nas redes sociais. Além disso, de 2020 pra cá, nesse período pós-pandemia, o uso de aplicativos de relacionamento como o Tinder aumentou em mais de 80%. E pesquisas também mostram que mais de 99 milhões de brasileiros usam o Instagram todos os dias e cerca de 60% dos brasileiros solteiros estão em aplicativos de relacionamento. Além disso, um ambiente online, uma rede social, um aplicativo de relacionamento é um ambiente como outro qualquer. Tem pessoas que vão ser compatíveis com você, que vão compartilhar de valores semelhantes, mulheres que não. E só não vai ser bom se você não souber filtrar boas mulheres dali. Porque como em qualquer ambiente, tem de tudo. E lógico, se você também não souber fazer um perfil que te favoreça pra ampliar as curtidas, os matches de mulheres interessantes no seu perfil. E daí você ter o maior poder de escolha pra selecionar mulheres que tenham mais chance de compatibilidade. E se você tem dificuldade de criar conversas interessantes online com as mulheres, dificuldade de ser correspondido nas suas abordagens online, e se você gostaria de conhecer aquela mulher de valor no conforto da sua casa online, no celular, então presta atenção. Porque eu tô preparando um curso novo e incrível, que vai ser o Sedução Online. O curso Sedução Online vai ser um curso simplificado, prático, direto ao ponto, pra você se tornar um conversador online de alto nível. E mais do que isso, aprender a criar um perfil irresistível e atrair mulheres de valor online. E tem um detalhe, os mais rápidos que se inscreverem pra essa turma de lançamento vão conseguir entrar por um valor inacreditavelmente baixo, exclusivo de lançamento. E se você quer receber essa oportunidade promocional em primeira mão, clica em algum botão que você vai ver aqui nesse vídeo e entra no grupo VIP, porque é lá que eu contarei todos os detalhes de como tudo vai funcionar e vou liberar o descontaço pros primeiros. E só um detalhe, as informações não serão disponibilizadas em nenhum outro lugar. portanto, entra no grupo agora mesmo e dê o primeiro passo pra você andar muito bem na sedução online.